Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Gente, eu vou ensinar aqui pra vocês como fazer a nossa luvinha aqui da nossa mini. Gente, eu já fiz ela numa live, tá? Eu mostrei todo o passo a passo na última live que eu fiz. Vou deixar na descrição a live pra vocês verem, tá? Nós vamos precisar só de o branco, cinza lunar e o preto para fazer os contornos, tá bom? Pincéis usados. Gente, eu já passei aqui o meu clareador, tá? Eu gosto muito de passar o clareador, ajuda bastante correr a tinta. Os nossos pincéis. Esse aqui é o 12, olha aqui, 12 da Condor, da linha 454. Esse aqui é o nosso pincelzinho online, zerinho, tá? E vamos para a nossa aulinha de hoje, bem rápida, tá bom? Vamos buscar fazer bem rápida, vamos... É pra iniciante, é super fácil, tá? Com o nosso cinza lunar, vamos demarcar as áreas que vai ser a nossa sombra. Com o nosso cinza lunar, vamos lá. 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 O nosso cinza lunar, vamos lá. Com o nosso cinza lunar, vamos lá. Passa. Com o nosso cinza lunar... Com o nosso cinza lunar... Com o nosso cinza lunar, vamos lá. toda contornada. Agora, nesses cantinhos que passou um pouquinho do branco, nós vamos passar um pouquinho aqui do vermelho, tomate, que foi o vermelho que fizemos a brusinha dela, olha. Com cuidado, tá? Pra não passar para dentro do branco da mãozinha. A tinta dela já está seca, tinta vermelha, e o meu pincel também está sequíssimo, tá? Pronto. Está aí feito a nossa luva da nossa mini mini, tá bom, gente? Olha, gente, a luvinha da nossa mini, tá bom? Aqui está a luvinha. Essa aqui já está sequíssima, tá? Ela toda já está seca, tá? E aí, a gente só vai fazer o quê? Vamos dar mais um pouquinho de branco aqui nesse espinguinho aqui, ó, pra fazer o nosso poar, que secou, desbotou. Se você ver que precisa de mais um pouquinho de luz ou de profundidade, tom escuro, em algum canto, você vai colocar, tá bom? E você vai vendo o que está precisando, o que está faltando. Aqui no meu caso aqui, ó, o branquinho secou, a tinta chupou aqui no tecido e ficou assim, opaca, né? Ou sem luz, no caso aqui. Olha como que ficou, tá bom? Tá bom? Olha isso aqui. Olha como ficou agora, né? Dá aquela acendida, né? Ou fica mais acesa a chama, fica mais bonita a luz, né? Então, é isso aí, tá bom, gente? Fica com Deus, tchau, tchau. Se inscreve aí no canal, se você não for inscrito, que Deus te abençoe, ative o sininho pra receber todas as notificações e vamos em frente, tá bom? Curta lá meu outro canal, não posto muita coisa lá, não, mas vamos dar uma mexidinha nele lá, tá bom? Maria Rotina, socorro e vamos que vamos, vamos em frente. Fica com Deus, tchau, tchau.